A Igreja dos Senhores 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 E a Igreja dos Senhores A Igreja dos Senhores A Igreja dos Senhores Mas Cristo vive em mim Vai ser melhorada Em Jesus Em que meu defesa Tua glória no Teu nome brilhará Vou poder Tirei não ter ovel Mas Cristo vive em mim Quero expressar a gratidão a quem morreu em meu lugar Quero Te adorar Libertaste os cativos Porque em Tuas mãos está o poder És o meu Senhor Tu és a paz O Filho do Deus vivo Tu és Jesus O amado Salvador E sempre vou dizer E sempre vou cantar Tu és o meu amor És meu tudo Jesus Teu ouvido está atento Quando alguém te chama Logo vem És o benfeitor Quem precisa Tu atendes Pois Tu és o dono do amor És o meu Senhor Tu és a paz O Filho do Deus vivo O Filho do Deus vivo Tu és Jesus O amado Salvador E sempre vou dizer E sempre vou cantar Tu és o meu amor És meu tudo Jesus Jesus A vitória é do povo de Deus A vitória é do povo de Deus Vamos expulsar agora todo o espírito contrário No poder do nome e do santo de Jesus Vamos citar os seus nomes e eles serão derrotados Porque a vitória é nossa Espírito de enfermidade Espírito de mentira Espírito de hipocrisia Espírito de impureza Espírito de avareza Espírito de prostituição Espírito de vaidade Espírito de orgulho A vitória é nossa! A vitória é do povo de Deus 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 Declaramos derrotado todo o espírito contrário que tenta impedir o avanço da obra de Deus Porque a vitória é nossa no sangue, no sangue e no nome de Jesus Cristo Espírito de adultério Espírito de adultério Espírito de sensualidade Espírito de feitiçaria Espírito de bruxaria Espírito de inveja Espírito de miséria Espírito de maldição Espírito do pecado O espírito do pecado A vitória é do povo de Deus A vitória é do povo de Deus A vitória é do povo de Deus Estou liberto, estou liberto Pra sentir a Tua presença, meu Senhor O inimigo foi derrotado Vem agora e flui em mim o Teu poder Lua, Espírito Santo Lua, Espírito Santo Lua, Espírito Santo Faz em minha vida o Teu querer Lua, Espírito Santo Lua, Espírito Santo Lua, Espírito Santo Faz em minha vida o Teu querer Lua, Espírito Santo 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 A misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor Lua, Espírito Santo Lua, Espírito Santo Lua, Espírito Santo Seu poder é grande Seu poder de geração a geração domina Sobrevive entre as multidões, sua força Apreta as cadeiras, sua mão potente Seu poder é grande Bendito seja seu nome Louvado tu és Cante, exalte, aquele que é Seu nome, Jesus Divino, amor Sublime, amor Incomparável, amor O nosso perdão A Ele a glória Pra Ele, louvor Vitória nos dê A morte vencer Domina no céu, na terra e no mal Levante tuas mãos Levante tuas mãos Exalte com fé Receba o poder Daquele que é Santo, ó Santo Santo, ó Santo Santo, ó Santo 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 Deus Santo Ó Santo Não dá pra ser Não dá pra se envolver Onde Deus está Não dá pra se prender Aquece o coração Na garganta eu sou luz E nos olhos uma ponte faz nascer Eu choro Te adoro Te entrego totalmente em Tuas mãos Eu grito Te amo Só consigo ser alguém Se estás comigo Eu choro Te adoro Me entrego Te amo Te amo Te amo